Menino na cama da mão Bem cansado, quando alguém me avisou No final daquela estrada, tem água que cura desamor É, vou ver minha alma, refresquei meu coração Aprendi que tendo calma, nunca vou sofrer desilusão Peguei na cama da mão, eu peguei Nossa Senhora Eu peguei para beber A água tenta que faz a gente esquecer Menino na cama da mão, eu peguei Eu peguei para beber A água tenta que faz a gente esquecer Agradeço a voz que me deu a indicação Hoje tenho meu corpo fechado e purificado de amor e paixão É, se não fosse a água que curou a mágoa do meu coração Minha vida era tristeza e eu morria de tanta paixão Menino na cama da mão, eu peguei Eu peguei para beber Eu peguei para beber A água tenta que faz a gente esquecer Menino na cama da mão, eu peguei Eu peguei para beber A água tenta que faz a gente esquecer A água tenta que faz a gente esquecer A água tenta que faz a gente esquecer Menino na cama da mão, eu peguei para beber A água tenta que faz a gente esquecer A água tenta que faz a gente esquecer A água tenta que faz a gente esquecer Invade o meu peito, se enche de nostalgia Me lembra que a mapeuta, choce, mercado, modelo e a velha Bahia Tinha o motorista, tire-tire-ê Mãe menininha, suaz e a hoje Amaralina e a baete Que caíme, 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 caíme Vou dizer, tia o motorista, tire-tire-ê Mãe menininha, suaz e a hoje Amaralina e a baete Que caíme, caíme, caíme Lá Bahia Lá Bahia Lá Bahia tem uma igreja que é ouro só Que é ouro só Que é ouro só Lá Bahia Lá Bahia tem uma igreja que é ouro só Que é ouro só Que é ouro só Lá Bahia tem uma igreja que é ouro só É de ouro também a coroa do Rei May Lá Bahia Diz Diz Quem sabe fazer sorrir, também sabe fazer chorar, ajoelho ou no bom fim, tem que rezar. Vai dizer, quem sabe fazer sorrir, também sabe fazer chorar, ajoelho ou no bom fim, tem que rezar. Na Bahia, na Bahia tem uma igreja que é o ouro só, que é o ouro só, que é o ouro só. É de ouro também a coroa do rei maior, do rei maior, do rei maior. Olha o senão! Na Bahia tem uma igreja que é o ouro só, que é o ouro só, que é o ouro só. É de ouro também a coroa do rei maior, do rei maior, do rei maior. Quem sabe fazer sorrir, também sabe fazer chorar, ajoelho ou no bom fim, tem que rezar. Vai dizer, quem sabe fazer sorrir, também sabe fazer chorar, ajoelho ou no bom fim, tem que rezar. Obrigado, Lécio Brandão!